Galera, neste momento eu estou lendo Blade, a lâmina do Imortal na minha casa. Quando eu cheguei no volume 4, aqui tem uma luta tão boa, mas tão boa que eu falei, não, eu tenho que levar isso para o canal. Eu tenho que fazer um react dessa luta aqui com vocês, lendo com vocês. Então hoje é um vídeo diferente, vocês podem ver até que eu estou em um outro lugar da sala do Pipoca e nós temos uma câmera aqui em cima, que vai ficar acompanhando a leitura comigo o tempo inteiro, tá bom? Cabe dizer uma coisa, este vídeo não é patrocinado pela JBC ou por uma loja de quadrinhos, não. É um vídeo espontâneo, como o Diverso, que a gente faz aqui no canal Pipoca e Nanquim. E antes de entrar especificamente neste volume, eu quero dizer para vocês como surgiu essa vontade de eu reler Blade, a lâmina do Imortal, né? Porque eu já tinha lido, muito tempo atrás, na época da Conrad, ou seja, esqueci absolutamente tudo. Depois que a gente começou a lançar aqui na editora Pipoca e Nanquim o Borboleta Assassina, Pelo traço da Yuka Nagat ser muito parecido com o do Hiroaki Samura, o autor de Blade e a lâmina do Imortal, enquanto eu editava isso daqui, eu já fui ficando com vontade de ler Blade, né? Porque se passa no Japão feudal também, o tema é parecido, tem um monte de luta espetacular igual as que o Hiroaki Samura faz, e aqui foi me deixando sedento para ler. Vai ter link na descrição para vocês pegarem o Borboleta Assassina, porque o Blade é cumprido, né? São 15 edições, mas no Borboleta Assassina são só 3. Estou mostrando para vocês aqui o volume 1 e 2, mas tem o terceiro também, todos estão na Amazon, você consegue pegar e completar sua coleção rapidão e você não vai se arrepender, tá? A Yuka Nagat é uma artista gráfica espetacular, vale muito a pena. E aí, beleza, terminei de editar... Olha o traço, vocês estão vendo, né? Coisa linda. Terminei de editar isso daqui e estava louco para ler Blade, mas ainda não tinha começado, né? Estava faltando tempo ainda. Até que em janeiro deste ano, a gente foi para a França participar do Festival de Anguleme lá, pela editora Poc Nankin, e eu fui com o Daniel e o Alexandre. E lá, na cidade de Anguleme, estava rolando uma exposição de artes originais do Samura. E eu e o Danielzinho, que está aqui comigo, fala oi aí, Danielzinho. Oiê! Nós fomos à exposição de originais desse cara. Pô, foi espetacular. Cara, é impossível você não sair de lá morto de vontade de Layblade. Maravilhoso. Não tem como, não tem como. É muita coisa linda. E assim, o cara faz tudo no papel. Você conseguia ver os mínimos detalhes do lápis dele, os corretivos dele. Tanto é que o Daniel... Você já tinha lido, Danielzinho? Eu já tinha começado. Lá atrás da Conrad também? Isso, aí depois de ver a exposição, eu comecei a ler de novo. Tá em qual volume agora? Eu tô terminando o segundo volume. Segundo? Eu tô meio devagar. Isso, olha que você chega nesse... Ó, você vai tomar uns spoiler hoje... Não tem problema. ...do quarto aqui comigo. Não tem problema. Então bora. Eu tô no volume 5, ó. Tá aqui também. Mas eu falei, não, eu tenho que compartilhar com a galera. Então, pessoal, link na descrição. Tanto pra Borboleta Assassina, como pra Blade, que a JBC está republicando. Então agora é a hora. São 15 edições. O primeiro tá disponível novamente. Garfa. Faz a coleção, que é muito legal. Pega também isso daqui, ó. Vou dar outra dica, ó. A Lenda de Musashi, do Gozé Kojima. Esse é um mangá de samurai nosso também. Ele vem com brindes, ó. Vem com quatro cards, além do marcador, né? Quatro cards do Gozé Kojima. Dois do Lenda de Musashi. Dois do Kogarashi Monjiro. Isso aqui é tipo... É quem Hiroaki Samura e Yuka Nagachi certamente idolatravam. Antes de começar esse mangá caso. Porque esse cara é um mestre, né? Gozé Kojima, co-criador do Lobo Solitário. Link na descrição também, beleza? Agora vamos lá, ó. Vamos lá. Eu vou ficar aqui com o mangá. E eu quero avaliar pra vocês a luta que tem aqui no volume 4. Esse capítulo em si começa aqui, ó. Na página... Que página que é essa? 127. Que é o 37º ato coletivo Bando Parte 1. Esse bando são várias partes e eu vou analisar as partes que tem a luta especificamente, tá? Que é bastante, bastante comprida. Meu sonho era que a Marvel um dia fizesse uma sequência de luta do Wolverine tão brutal quanto essa do Blade, Lembrando do Imortal. Marvel, aprende com os japoneses, tá? DC também. Porque ninguém faz cena de ação igual os japoneses fazem, tá? Isso aqui é muito legal. E só pra contextualizar, não vou ficar falando muito do Blade antes, mas pra contextualizar, o personagem principal é o Manji e ele é imortal. Ou seja, ele regenera sempre. A menos que você arranque a cabeça dele, ele vai regenerar constantemente. Mesmo que você perfure o coração, uma hora o coração dele vai regenerar. Só que ao contrário do Deadpool e do Wolverine, ele... Se você perde o braço, não vai nascer outro com o tempo. Ele precisa pegar o braço cortado, encaixar e aí com o tempo vai cicatrizando de volta, sabe? Mas se ele perde o braço, que foi cortado, aí ele não vai renascer como se fosse uma largatixa, igual acontece com o Deadpool, tá? Então, cabe dizer isso pra vocês que nunca ouviram falar nada de Blade. E uma contextual... Contextual... E uma outra contextualização pra vocês saberem o motivo da treta. O Manji, ele é o guarda-costas da Rin. E neste momento, eles estão separados. Ela foi pra outro feudo. E pra você sair de um feudo e ir pra outro, você precisa de uma licença, uma espécie de passaporte. E o Manji não tem esse passaporte. Então, ele vai atrás de três caras, que são o Uruma, o Hanada e o Higa, que estão indo encontrar o Anotsu, que é o grande vilão da história, que está no mesmo feudo que a Rin neste momento. E eles estão indo lá encontrá-lo. Se eles estão indo encontrá-lo, obviamente eles têm passaporte consigo. Então, ele vai tentar roubar um desses passaportes, desses três espadachins. São três passaportes, três espadachins. Ele só precisa de um, então ele pode matar dois, se livrar de dois e ficar com um dos passaportes, né? Cabe dizer também que ele está em conluio neste momento com o grupo da Mugai Ryu. Então, tem dois personagens aqui que são importantes, que são a Hyakurin e o Shingridi. A Hyakurin e o Shingridi são parceiros do Manji. Eles que deram a informação desses três espadachins pra ele ir lá pegar, tá? Só que era pros três chegarem juntos, mas eles dois, a Hyakurin e o Shingridi estão atrasados. Bom, cientes desse rolê, vamos agora pra cena de luta. Este aqui é o momento em que eles se encontram. O Manji estava indo atacar eles pelas costas, mas os três percebem que ele vai atacar pelas costas. E aí vai rolar uma treta. Aí quando corta já pra treta, o Manji já está sendo atacado. Começa com um dos três colocando essa arma no braço do Manji. Isso aqui é uma espécie de arma barra armadilha que quando finca no braço do inimigo, não dá pra tirar. Porque como vocês podem ver, é tipo ponta afiada. Mas aí quando finca, não dá pra voltar. Porque é igual flecha, né? A base é mais grossa, então não consegue puxar de volta. O Manji fica mó surpresa, né? Que porra é essa ele fica aqui, né? E os caras na mosca. Aí beleza. E essa arma, ela está amarrada numa corrente. Numa corrente. E o outro camarada aqui, ele passa a ponta dessa corrente pra aquele que fincou a arma no braço do Manji. E depois que ele pega aqui, ele amarra e já era. O Manji está preso pelo braço numa corrente. Então eles conseguiram dar um jeito de travar o Manji. O Manji já começa travado na luta, tá? O cara até fala assim, ó. Tá vendo o mecanismo disso? É só um canselho. Melhor nem pensar em quebrá-lo. Só vai acabar ferrando ainda mais o seu braço. Beleza. Aí já começa a pancadaria. Não dá nem tempo pra ele terminar a frase. O Manji já vai pra cima com tudo. Vira a espadada em cima do cara. O cara dá aquela baixada. Só que quando o cara abaixa, ele fica exposto pro joelho do Manji. Que dá uma puta joelhada na cara do maluco. E o maluco cai. No que o maluco cai, o Manji já pisa em cima dele antes dele conseguir sacar a espada. E aí ele já vê que o Manji não é qualquer um. Ele não se intimidou por estar preso. Ele até fala, não sei que truque é esse. Mas basta te matar antes que você faça alguma coisa. Certo? Muito louco. Já fala isso de cara. Beleza. Ele até fala, vai morrer. No fim das contas, os outros dois também vão. Você só vai ser o primeiro porque você foi o primeiro que veio pra cima. Beleza? Só que ele tá cantando de galo. Porque tá amarrado por uma corrente. Que tá com o outro cara a corrente. E o outro cara puxa ela, ó. Nós temos ele puxando e olha que foda. O cara puxa ela por cima de um galho, mano. Por cima de um galho. E aí ele desce com o próprio peso do seu corpo a corrente com tudo, ó. Então ele passa a corrente por cima de um galho alto. Com o próprio peso do corpo ele puxa. O Manji ele é puxado. O cara desce pelo outro lado da árvore. E pronto. Finca a armadilha de corrente na árvore, ó. Tá vendo? Com esse espeto aqui, ó. Ele finca ela na árvore. E ainda dá uma pisada pra macetar bem. Ou seja, prendeu o Manji de vez agora. Então ele não tá só preso pela corrente. Agora a corrente tá presa na árvore. E o Manji tá com o braço, com o braço pra cima. Os caras dessa hora até acham que venceram. Ó, te peguei, seu desgraçado. O careca aqui, o nome dele é o Uruma. E esse outro cara aqui de óculos, ele é o Hanada. Tem um terceiro que tá mais de fora, que é esse cara aqui com as espadas nas costas. Que é o Riga. Mas eu vou esquecer os nomes deles com o tempo aqui. Então já tá apresentado, tá bom? É muito nome, gente. É muito nome. Os caras já começam a cantar a vitória, né? Prenderam ele. O Manji... Eu vou ficar pulando essas conversas todas aqui, porque eu quero focar na luta, né? Mas o Manji vira pro outro cara que tá sentado, que é o terceiro, né? O maior deles. E fala assim, ó, véi. Vocês vão... Pelo que eu sei, a escola de vocês não permite lutar três contra um, né? E vocês vão desobedecer mesmo isso? Aí o cara fala, ó, a gente tem a informação de que você é imortal. E até que a gente consiga confirmar se você é imortal mesmo, tá liberado a gente lutar dois contra um. Eu vou ficar só assistindo, mas meus colegas vão lutar com vocês, né? E aí, ótimo. Vai começar a treta. Os caras vão pra cima. Ele tá preso... Tá preso por um braço. Aí o Manji até começa a provocar, né? Chego a invejar a valentia de vocês. Poucos conseguem bancar toda essa pose diante de um homem pendurado numa árvore pelo braço. Aí ele fala, beleza, eu só queria roubar o Tegata de vocês. Eu pretendia roubar um Tegata e deixar os outros dois vivos, mas agora eu vou ter prazer em matar os três e essa posição que eu tô não vai impedir de acabar com vocês. E aí, enfim, aí vem um banho de sangue na sequência, mano. Beleza, esse primeiro cara aqui vai pra cima com tudo. Só que ele vai pegar o Manji de frente, né? Pelo menos é o que o Manji acha. Só que olha o que o Samura faz. Ele pula por cima do galho quando ele tá chegando, esquivando do golpe do Manji e indo diretamente pras costas dele. Quando ele vai pras costas, a narrativa é muito boa, né? Porque você tem ele caindo, ele pousando, o Manji percebendo que ele tá nas costas e o cara já sacando uma espada e enfincando no Manji. Realmente ele atravessa o corpo do Manji. Depois ele faz a mesma coisa com a segunda espada. A segunda espada também atravessa o corpo do Manji. E nisso, o outro rapaz tá vindo pela frente com uma espada que parece uma espécie de cutelo, né? Enquanto o outro é um espeto, esse daqui é mais um cutelo. E ele enfinca e atravessa o peito do Manji com tudo. E o Manji não esboça que tá morrendo. Pelo contrário, começa a resistir. O Manji pega a arma e é legal a arma do Manji, galera, repara aqui, ó. Que a frente da arma é uma espada e atrás é tipo um garfo com duas lâminas, né? Tem uma lâmina torta e uma lâmina reta. E ele enfia uma dessas lâminas no galho da árvore pra tentar cortar o galho da árvore, né? E aí o outro fica espantado, né? O que você tá fazendo? Você não tá vendo que eu tô espetando o seu corpo? Você acha que vai conseguir quebrar esse galho com uma adaga? E nisso o outro cara fala, sai de trás, Hanada, sai daí de trás. E vai com tudo pra cortar o Manji, cortar a cabeça do Manji mesmo. No que ele vai cortar a cabeça do Manji é da hora, né? Porque o Manji tava tentando cortar o galho da árvore e aí não pode mais. Então ele usa o outro lado da espada pra defender o golpe, ó. Tem até aqui, ó. Aquela defesa fodida. Só que é foda. Ele defende, o maluco já vira pra preparar um outro golpe e vai cortar de frente também. Aí ele usa o outro lado. Então, galera, olha que foda. Ele defende com esse lado da espada. Quando o cara rodopie e vai dar a porrada de novo, ele defende com esse lado aqui, ó. Então ele... Ele já faz assim, ó. E finca no meio da espada. Beleza. Como fincou no meio da espada, não, da versão da adaga dele aqui, ó. O cara fica preso. E começa a empurrar a adaga contra o Manji. Pra ver o que dá pra fazer, ó. O Manji fica segurando, fica segurando, fica segurando. No que o Manji vê que não vai conseguir mais segurar, o Manji morde o braço do rapaz. Começa a morder com tudo. Mete a boca no cara aqui, ó. E o cara fica louco. Tipo, solta, porra, solta, solta. Aí começa de novo, solta, solta. O que o Manji queria? Que ele vacilasse o punho que tava segurando a espada. No que ele vacila... Ó, tá vendo? Tem esse quadrinho aqui, ó. Que nós vemos a mão dele vacilando, porque tá sendo mordida. A espada começa a bambiar. O Manji percebe. No que o Manji percebe, ele espeta a sua própria espada na terra. E, puff, rouba a espada do cara. Que é, lembra que eu falei que é uma espécie de espada cutelo? Ou seja, ele pega emprestado. Com essa espada, é mais fácil ele cortar o galho. E aí ele começa a macetar o galho, que tá mantendo ele preso por cima ali, né? Que tem a corrente passando por cima do galho, né? A corrente tá passando por cima e depois espetada no tronco da árvore lá embaixo, né? Se ele rompe o galho, ele consegue talvez depois puxar a corrente e tirar o que tá mantendo ela presa no tronco. Esse outro cara que tá nas costas dele, não vai deixar, é óbvio. Já pula em cima das costas do Manji e fala que merda é essa? Solta essa espada. O Manji fala pra ele... Ele tá nas costas do Manji. O Manji fala pra ele, só fica parado nessa posição, beleza? O Manji faz toda a força do mundo na própria corrente que tá no braço dele. Lembrando que tá espetada no braço. Ele começa a puxar a corrente, ele já macetou o suficiente o galho. Começa a puxar a corrente ao mesmo tempo que empurra seu corpo pra trás pra forçar esse cara pra trás. No que ele força o cara pra trás, os dois quebram o galho. O peso dos dois quebra o galho. E eles vão ladeira abaixo, vão ladeira abaixo. Dá pra ver o corpinho do inimigo aqui tombando e o Manji deslizando de pé, né? Tentando deslizar de pé. Aí o que ele faz? Exatamente. Ele puxa a arma que tá presa no tronco e escapa. Beleza, escapou. Maravilha. Não tá mais preso no tronco. Aí tem aquelas coisas de anime que eu acho muito louco, né? Aquelas coisas de Vangá. A outra adaga dele, que ele tinha ficado no chão, nesse momento tá na boca dele. Olha que louco. Ô Jessica, isso é muito massa em Vangá, né? Porque tá na boca dele. E aí com a boca ele prende no tronco. Pra cessar o deslizamento de si próprio lá. Que louco. É muita mentira, mas que é muito legal. É muito louco, né? Mas o One Piece é uma mentirada, né? Que o cara corta pessoas ao meio. Não, o cara, esse aí, mortal, também não é mentira. Também. Aí beleza, ele tá livre. Ainda tá com duas espadas fincadas em seu tronco. Ainda tá com a armadilha presa no braço. Mas beleza, pelo menos ele está solto. Ele até acha, ó, vou aproveitar agora pra tirar esse negócio. Aí você pensa, maravilha, ele vai se libertar. Só que não. O cara que caiu lá embaixo já tá de pé de novo. E pronto pra meter bronca nele. Pisa em cima e fala, mano, você fez meu nariz sangrar. E fica pistola. Começa a falar bosta pra ele aqui. Tem todo um diálogo. Ele arranca as duas facas, as duas espadas que estavam fincadas no corpo do Manji. Ele arranca. E ele faz o quê? Finca na cabeça as duas. Finca na cabeça. Nessa hora, você tá lendo e você fala, já era. Manji, bom eu. Tem o que fazer. Ficou na cabeça. Começa a cantar vitória. E aí, levanta, mostra que é homem, pô. E aí não levanta, né? Os caras falam, até parece, né? E beleza. Eles acham que morreram. Ele arranca uma espada fora. Quando ele vai arrancar a outra, o Manji começa a levantar. E no que ele levanta, os caras assustam. Não é possível. E ele tá com uma espada na cabeça, gente. Ele tá com uma espada na cabeça. Aí ele fala, fazia tempo que não me abriu um buraco na cabeça. Lembrando que esse cara tem a fama de matar, de ter matado mais de 100 pessoas já ao longo da sua trajetória, né? Aí ele fala assim, ó, embaça um pouco a visão. Mas não dói tanto quanto ter o coração perfurado, sabia? Aí ele olha pros caras e fala, o que foi? Já chega? Ó o cara, tá petrificado de susto, hein? E os malucos, tipo, mano, não dá pra ganhar de alguém assim, véi. Ele pega a mesma espada que ele ranca... Ah, não, é a própria espada dele. Ele pega a espada dele e vai matar o maluco. Você fala, beleza, agora ele vai matar, vai ganhar. Sobreviveu a cabeça. Não, o maluco esquiva. E ainda tem o outro, ainda tem o segundo. O segundo vem pra cima dele também. Quando o segundo vem pra cima dele, ele só não morre porque ele se defende com a própria armadilha que tava no braço dele. Ó que louco aqui, ele defende, né? Depois você vê ele... Tem o choque aqui da espada do inimigo na mão dele aqui. E ele poderia ir sentindo aquela dor, né? Os caras falam, mano, você tá fazendo o que aí parado? Ele pode ser imortal ou o raio que o parta. Mas basta desmembrar o cara que dá na mesma. Então pega a outra arma que eu fico segurando a vara que tá fincada na mão dele. Quando ele fala isso, mano, pra terminar o capítulo, ele arranca o próprio braço. A armadilha tá incomodando ele? Foda-se. Ele arranca o próprio braço. Os caras novamente ficam estupefatos. Aí ele foge. Vai pra dentro da floresta. Cabo o capítulo. Você vai pro próximo? Olha essa abertura de capítulo, meu irmão. Ele com a faca na boca e o elatesta, mano. Atravessada dele. É absurdo. Aí ele vaza. Nós temos aqui o rastro que ele tá deixando na mata, né? De sangue. E um dos caras tá atrás dele. No que um dos caras tá atrás dele, ele nota que tem um rastro de sangue subindo na árvore. Aí ele pensa. Beleza, peguei o cara. Peguei o senhor, o senhor imortal. É da hora que ele fala aqui. Quando você cortou o braço, confesso que tomei um susto. Admiro sua coragem. Só que aí, em vez de vir pra cima, você dá a meia volta e começa a correr. Isso não é coisa que o espadachim faça. Quer dizer que a única coisa que tem pra mostrar é a imortalidade? E aí ele sobe pra matar ele na árvore. É legal que ele usa a própria espada como apoio pra subir na árvore. Porra, eu gosto de mangá que os caras, eles dedicam vários quadros pra vocês mostrar um único movimento, né? Então ele apoia o pé na árvore, pula, a própria espada ele coloca pra cima do tronco, que dá o impulso pra ele ficar de pé no tronco. E aí quando ele tá de pé no tronco, todo o resto do braço do manji que ainda tinha sobrado, que ele tinha cortado na altura do punho, agora tá cortado tudo. E o manji fincou na árvore pra chamar a atenção dos caras. Ou seja, it's a trap! Era uma armadilha. O manji tá na outra árvore, pula e esse cara já foi. Só que aí, tipo cena de filme de terror, cortou, o cara grita, o outro que tá procurando, ouve. Caralho, Uruma, cadê você? Você encontrou ele? Tal, 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 tal. No que ele sai atrás do barulho, ele vê o manji carregando o uruma morto já. Um já foi, o manji já deu o cabo de um. E o manji sai correndo. Esse cara fica puto, você vai ficar fugindo? Vem pra cima de mim. E corre atrás dele. O manji chega num riacho, reclama que agora... Ah, ele até tirou, né? Aproveitou e tirou a espada que tava na testa dele. Reclama que a visão tá começando a embaçar agora. O cara vai atrás. O manji entra no lago, coloca o corpo do uruma morto numa pedra. E aí essa cena é muito boa. Porque o cara entra no lago atrás do manji também. No que ele entra no lago, o manji... Mergulha. E fica debaixo d'água por completo. E o cara... Pô, o que você tá fazendo? Você acha que eu não vou conseguir te ver? Dá pra enxergar pelo fundo e tal? Aí ele se liga que o corpo do amigo morto na pedra... Fez o sangue se espalhar todo pelo rio ali. E deixou a água turva. Não dá pra enxergar nada lá. E aí fica aquele jogo de gato e rato. O cara desesperado. Falando... Sai daí, seu puto! Sai daí, caralho! Você não vai chegar perto de mim, seu bosta! E fica gritando, gritando, gritando. Mano, aí nós tivemos esse momento. Que a espada do manji... Vem por debaixo... Da água... Passando... Pelo saco ali do cara. Pelo meio do saco. Aquela região ali do meio das pernas. Sobe e ele corta o cara ao meio. De baixo pra cima. Não, perinho? Hã? Não, perinho? Perinho. Vem pelo perinho ali. Vem pelo perinho. Deve ter doído. Vai até o fim da cabeça e ele corta o cara, mano. Aí ele até fala... Eu também não tava vendo nada. Porque ele tava no rio, cheio de sangue. Se você tivesse ficado quieto, esperando pela oportunidade certa, talvez você tivesse ganhado. E aí ele sai já exausto do rio. Sai exausto do rio. No que ele sai exausto do rio, seu eleitor, você fala... Uf! Acabou! Não. Tem aquele terceiro camarada aí. Lembra do terceiro camarada? Que tinha duas espadas nas costas? Que era o maior de todos? Beleza, o terceiro camarada já tá de pé na frente do manji. Aí vai começar a treta dele com o manji. O cara até saca as duas espadas. Fala... É muito elegante atacar um sujeito quase morto. Mas a julgar pelo seu senso de humor, acho que não vai se importar. Porque antes o manji dá uma zoada nele. Saca as duas espadas. O manji tá no chão. Ele chega e consegue atingir o manji em cheio com as duas espadas. E dois cortes fodidos, ó. Dá pra ver aqui. São dois cortes fodidos. Corta o capítulo. Você vai pro próximo. A parte 5 do capítulo. No que nós temos a parte 5, o manji tá capotando. Porque ele foi afetado pelos dois cortes de espada. E aí o cara fala assim, ó. Corrige-me se eu estiver enganado. Você quer um T-gata, certo? T-gata é o passaporte que ele precisa. O meu tá aqui dentro. Você parece mesmo querer isso daqui. Aí ele joga longe e fala, ó. Vou até facilitar pra você. Que agora você não precisa se preocupar em me matar e sujar o passaporte. Então, joguei longe. O manji fala, cara. Como você é bonzinho e ao mesmo tempo burro pacas. Você acabou de largar a sua única chance de sobreviver. Faz tempo que não pego 3 no dia. Hoje tô animado. Aí o camarada do turbante, bom saber. Aí o manji, mesmo todo ferrado, sem um braço, vai pra cima. E o outro com duas armas. Um vai pra cima. Olha essa página. Que coisa mais linda. Um indo pra cima do outro e o encontro dos dois aqui embaixo. Puta merda. Lindo demais. Se choca as espadas. Só que é massa que o cara tá com duas defendendo. Então ele faz um X e encontra o manji que tá com uma espada só. No que ele faz esse X, só de abrir o X assim, ele já repele o manji pra longe. E ao fazer isso, quebra a espada do manji. Quebrou. Quebrou. Despedaçou a espada do manji. O manji mete a mão na roupa. Provavelmente ele tem alguma outra adaga. Mas é tarde demais. O cara já faz um puta corte no manji. Faz um. Depois na sequência, dois. Depois na sequência, fura. E o cara contando, velho. Olha que louco. Um. Pá. Corte. Dois. Tá. Outro corte. Aí ele fura com duas espadas. Tuf, tuf. Três, quatro. E as duas espadas que tá fincada no corpo do maluco, ele puxa pra fora. E rasga as costelas do manji pra fora, mano. Rasga as costelas. O manji cai. Todo fudido no chão. E a senhora, você fala, não tem como o manji ganhar essa porra? É impossível? Não vai acontecer. O que vai acontecer? Ele já chega pra matar de vez. O manji ainda vira. Olha essa luta, gente. Como é foda. Tipo, quantas páginas já foram aqui? Umas 90 páginas? E a luta, como é, não solta, mano. No que o manji esquiva aqui, o cara fala, ah, você ainda consegue se mover? Muito bom, muito bom. Olha esse diálogo, gente. E o manji no chão, todo estrupiado, o cara fala, era isso mesmo que eu queria ver. Primeiro, vou experimentar tomar o seu sangue. Em seguida, vou arrancar seu coração e devorá-lo. E finalmente, vou abrir seu crânio e saborear o cérebro. Caramba. Vamos ver o que mais será preciso para que o meu corpo se torne como o seu. O manji olha, ri e fala assim, que piada. Tô vendo que você é meio burrão mesmo, hein? Ou será que a cada frango que come, nasce uma asa nas suas costas? Pô, muito foda, cara. Se quer beber o meu sangue, vai fundo. Em troca, quero o seu braço. Quando ele fala isso, eu acho que ele... Aí eu fiquei pensando, será que se ele pegasse o braço do cara e encaixasse no dele, ia regenerar igual? Mas acredito que não, né? Meio que é só para se... para igualar, né? Aí o cara fala, admiro sua perseverança. O manji levanta, todo rebentado, todo estrupiado. Com um braço só, as costelas rasgadas e o cara ainda inteirão ali com as duas espadas. Mano, ele pega as adagas que ele ainda tinha na roupa, uma pequenininha ele bota na boca. E a outra, que parece um garfo, ele coloca na mão que ainda está sobrando. E vai para cima. O cara vira uma espadada nele. Que beleza, ele defende com a espada que ele ainda tem em punho. Mas ele tem outra. O cara fala, ó, não pensa que você vai conseguir se defender com um braço só. Ele desce outra espadada. Só que é aquela coisa de manga e anime. A espadada que ele desce, pega na adaga que está na boca. Por um triz no espeta a orelha do manji aqui, ó. O manji aproveita este momento que o cara fica impactado. Caraca, ele se defendeu, dá um grande empurrão no cara com a própria cabeça, usando o peso de si mesmo. E o cara cai no rio. No que o cara cai no rio, temos esse quadro maravilhoso. O cara olhando assustado, para o alto. O manji vindo por cima. Cai em cima do cara, fincando a adaga no braço dele. Ele finca bem no meio do braço dele aqui, ó. Fica bem no meio aqui, ó. Quando ele cai, o manji termina, já que está fincado, ele puxa e ranca o braço do cara fora. Ou seja, ele queria o braço do cara, conseguiu. Rancou o braço do cara fora. O cara começa a gritar pra caralho. Aí ele até fala, ah, o sujeito que quer ser imortal, não pode ficar soltando gritinho só por causa de um braço. Ter um corpo imortal, meu amigo, é pior do que ter o braço cortado. No que ele vai desferir o golpe fatal na nuca do cara que está ali chorando pelo braço, o cara ergue o próprio cotoquinho que ainda tem e defende a espetada que o manji ia dar na cabeça dele. Dá aquela tuf no braço do cara aqui. E grita com tudo. No que ele grita com tudo, ele ergue a outra espada e ranca a perna esquerda do manji fora. Ah, não. Aí não tem o que fazer. Perdeu a perna esquerda do manji. A perna sai voando assim, ó. Cara, é muito foda aqui, a perna cai, o manji cai no chão desequilibrado, o cara tá pistola aqui, ó. O cara tá muito pistola, mano. E o manji sofrendo ali, ó. Ai, caralho, caralho. O cara dá uma bicuda no manji, joga o manji longe com essa bicuda, ó a bicuda aqui. O manji quica no chão. No que o manji quica, sabe aquela quicada, Jéssica, de anime, que você quica e volta pro ar? Do que quicou e voltou pro ar, o que o cara faz? Chuta o que o cara faz, Jéssica. Ele chuta de novo. Corta a outra perna do manji. Ah, que me enrolou. A outra perna do manji vai embora. No que ele corta a outra perna... Mano, é muito foda, gente. Olha isso. A bicuda no cara, o manji quica, ele vai com a espada aqui, ó. De baixo pra cima, faz um corte na segunda perna. E enquanto o manji ainda tá no ar, a mesma mão que ele corta a perna, ele volta enterrando o manji no chão, fincando ele pelo peito. Fica o cara pelo peito, aí ele se afasta um pouco pra recuperar o fôlego, e nós temos o manji no chão, sem o braço, sem as duas pernas, com uma espada no peito, fincado na terra. O cara fala, pronto. Acabou. Preciso arrancar logo o coração dele. E aí, mano, você tá lendo ali e você fala, já era, velho. Já era. Como é que o manji vai escapar dessa, mano? Não tem o que fazer. Só que lembra que eu passei aquela informação que tinha dois amigos dele que estavam atrasados? Uma mina e um cara que estavam atrasados? Pois é. Nesse exato momento, o cara leva uma seta nas costas, que é tipo a zarabatana da moça. Na verdade não é uma zarabatana, é um arco que ela tem no punho aqui, né? E ele recebe esse tiro nas costas. Mano, graças a Deus que alívio. Chegou os caras que estavam atrasados. E o massa é que isso não é tipo Deus ex-máquina, porque o Hiroaki Samura deixa isso desde o começo. Eles deviam estar juntos, eles estão atrasados e tal. Então, finalmente ela chega, né? No que ele mete a... Ele recebe o tiro nas costas e quem? Aí a moça fala, acho que seria meio injusto te acertar na nuca logo de cara. Por isso, preferi te avisar que tô aqui. Vê se me agradece, tá? Se bem que cinco desses dardos venenosos te mandam pro céu. Beleza, beleza. Acreditem, o melhor da luta é agora. Esse final é muito louco, cara. Quando eu li eu falo, meu Deus do céu, isso aqui não vai acabar, não é possível. Do que mete o dardo pelas costas, a moça, o cara já reclama, né? Ele até fala, não vou deixar que me mate envenenado antes de eu conseguir a imortalidade desse homem. Beleza, ela já arranca as setas. Lembrando, cinco dardos, faltam mais quatro, né? Aí ela até fala, vamos brincar. Se me partir ao meio, antes de eu acertar mais quatro dardos em você, você ganha. E o cara demorou. Vamos dessa. Você não me dá outra opção se não te matar aqui. E ele vai pra cima com tudo. E ela começa a atirar o dardo, ó. Puf, aí vem um no olho. Pá! Ele dá aquela brecada. Ah! Aí ela puxa mais três. Dispara os três juntos. Já acerta os três no peito do cara. Ou seja, era o que precisava. Segundo ela, era o que precisava. Vai pro inferno. Aí ele, eu não vou sozinho. O cara ainda tem o impulso de vida ali. E ela começa a atirar mais dardo no cara. Tu pega um no braço, pega outro na coxa, pega mais dois no peito, pega um no queixo. E o cara vai correndo. O cara não cessa a brecada dele. Não consegue. No que ele tá correndo, ele vai chegar. Vem outro no olho do cara. Puta que pariu. Esse cara é invencível, mano. Aí, olha esse ângulo, velho. Lembrando que eram dois que o Manji tava guardando. Cadê o segundo? Tá só a menina ali, certo? O outro tava em cima da árvore, cara. No que ele tava em cima da árvore, olha esse ângulo lindo, maravilhoso aqui, ó. Que nós vemos de baixo pra cima o cara correndo. E o outro Manji saltando de cima da árvore. Ele desce com tudo. O que ele faz? Corta o segundo braço desse cara. Já era. Cortou o segundo braço. Olha esse corte, velho. Coisa linda. Olha isso aqui, Jéssica. Eu queria que todo desenhista soubesse passar a noção de velocidade usando o sangue. Olha que foda. Pelo sangue do cara Johan, você tem a noção certinha de como foi o corte, né? Esse outro cara aqui, ele é meio amador. Ao longo do mangá, você percebe que a moça é muito mais experiente que ele, né? E aí ele começa a cantar a vitória. Deu certo. E o cara, caralho, merda, ó. Começa a gritar sem os dois braços. Tá sem os dois braços. E aí ele, eu consegui, senhorita, ré curinho. Fui eu, eu. Aí a menina fala, ele ia tá vivo, idiota. É pro saco. Mas tá sem os dois braços. No que ele fala isso, no que ele fala isso, ele olha pra trás, você vê o cara? O cara já tá dela corrida pra cima dele. Dá uma bicuda na cara desse idiota que baixou a guarda comemorando a vitória antes da hora. O cara cai no chão. Ele vai pra cima da moça que atirou os dardos. A moça vai terminar de correr, mas o chinelo enrosca. Ela cai. Véi, no que ela cai, esse maluco chega em cima dela. Com o cotoquinho por cima, assim, ó. E ela, não, sai de perto de mim, você já devia tá morto. E ele começa a esmurrar a cara dela com os cotocos. O cara é motivado, hein? É tipo o Joseph Klimber, né? Não tá vendo? Joseph Klimber. E vai socando ela com os cotocos no braço. Aí, véi, vem essa parte que é a parte mais tensa de todas. Ele vai com a boca na jugular da moça. Com o corpo em cima dela. Ronca aqui, ó. Com o que ele pega aqui, ó. Começa a... E a moça gritando. E ele fazendo esforço com a boca. E o barulhinho de creque, creque da jugular dela. Da jugular dela caindo fora. E ela arranha... Aí tem uns quadros do cara aqui, muito foda. Ela arranhando o chão com a mão, assim, tipo... Sofrendo de dor. Sofrendo de dor. E ela começa a desmontar o arquinho dela. Porque o arco dela, quando desmonta, vira uma faca, né? Ela começa a desmontar o arquinho dela. Pra fincar no cara pelas costas, né? E ela realmente vai e finca, ó. Com tudo, ó. Usando a força dos dois braços, inclusive. Tipo, uma ela espeta, com a outra ela força. E começa a... A espetar o cara. No que ela finca na nuca do cara e dá a primeira puxada, Começa a esguichar sangue, ó. Ó o esguiche de sangue fudido aqui, ó. Igual Tarantino, ó. Sangue pra caralho, manchando pra todo quanto é lugar. Só que o cara não solta, mano. Ele tá com a jugular nela. E ela começa a espetar cada vez mais. Gritando, morre, morre logo, morre logo, caralho, morre logo, caralho. E ele não solta, mano. Pelo contrário. Tem uma hora que ele até dá uma soltada. Tem esse quadro aqui que é muito foda. Daqui a pouquinho dele solta. Você vê já o estrago que ele fez na região do pescoço, ó. Aí ela finalmente soltou. Não, ele pega outro pedaço da jugular dela. Esguichando o sangue e metendo na jugular dela. Mano, o desespero que dá. Você lendo isso aqui, você fala, mano, ele vai matar essa moça. Ele não morre nunca se quer. E gritando, gritando, que nem um louco. No que ele tá gritando aqui, ó. Aí você tem um alívio. O outro cara, o bobão que tinha sido chutado, chega e faz um corte no pescoço dele. Aí num segundo corte ele arranca a cabeça do maluco. Arrancou a cabeça do maluco. A cabeça cai longe. Você vira a página. Olha isso, mano. O buraco onde caiu a cabeça esguichando o sangue em cima da moça. Olha aqui, Jéssica. Aí ele, caralho, foi mal, foi mal. Tira ela de lá. Finalmente, depois de quantas páginas aqui, eu não sei, velho. Dá mais de 100 páginas, sem dúvida. Dois braços a menos. Dois braços a menos, uma perna a menos. Olha aqui, tudo isso aqui, galera, ó. Tudo esse bolo que tá na minha mão aqui, ó. Tudo isso é essa cena de luta fodida, ó. Aí eles vão ver o Manji. Eles até falam, seu Manji, desculpa. Se a gente tivesse chegado mais cedo, você não precisaria ter sofrido tanto. Droga, porque isso foi acontecer. Eles acham que ele tá morto, mas como ele é imortal, ele não tá. Ele não tá morto. Ele até fala, ó, me faz um favor, antes que seja tarde demais. As minhas pernas estão na plantação e o braço no bosque. Tem como vocês pegarem pra mim? Ou melhor, antes disso, peguem o Tegata, que é o passaporte, né? Nisso, cara, chega um estranho. Uma pessoa qualquer chega um estranho no lugar e fala, ó, vocês querem que eu chame a Jude e tal? E aí ele reconhece os três. Porque os três são procurados pela justiça. Cara, eles têm uma espécie de negociação com esse malandro, tipo, ó, não der da nós, cuida do Manji. A gente vai buscar ajuda, etc. e tal. E aí ele fica ali. Eu sei quem você é e tal. Essa aparência é inconfundível. Você é o tal acompanhante da Rin. Como que se chamava mesmo? Eu acho que era Kenji. Não, Ginji. Tenho certeza que é um ou outro. Ah, depois eu pergunto, porque nesse momento o Manji já tá desmaiado. Os dois deixam o Manji nesse estado com esse cara que sabe que eles iam procurar da justiça e vão procurar ajuda. E aí, você quer saber o que vai acontecer, mano. E a história corta pra rir. Pro arco dela. E você só vai saber o que aconteceu com o Manji no volume 5. E você fala, eu não quero ler isso, eu não quero ler isso, eu quero ler o Manji. Só que isso que é foda no Hiroaki Samura. A história da Rin logo te pega também e aí vem uma sequência. A mesma tensão que você tem com toda essa luta, você vai passar com a Rin tentando passar pela fronteira num interrogatório. Você lembra disso? Lembro, lembro. Esse interrogatório é muito tenso. Muito tenso. Só que aí eu não vou ficar entrando nisso aqui, porque o vídeo é outro. Mas o interrogatório é tenso demais. Ou seja, esse volume 4, ele é fudido. Porque você tem toda essa tensão nessa luta incrível. E depois uma outra espécie de batalha. Só que no interrogatório. É outro rolê. E mesmo assim é tenso igual. É absurdo. E aí termina esse volume aqui ainda mostrando um pouco do Anotsu, né? Que é o grande vilão da história, quem a Rin e o Manji estão perseguindo, né? E aí tem uma cena de luta do Anotsu também, num dojo, que é muito foda, né? Só que aí eu tô agora neste trecho aqui do volume 5. Eu tô até com o meu marcadorzinho de página e eu não segui mais. E que bom que tudo isso aconteceu no volume 4. E não no volume 5. Porque se liga, Jéssica. E esse volume, eu ainda consigo, ó. Abrir normal. Tranquilo, né? Aham. Mas é o único, tá? Porque os outros... Olha isso aqui, Jéssica. Nossa. Não. Quer pôr a mão aqui no meio? Vou pôr a mão aqui no meio. Não. Vou pôr a minha também. Não, não. Vou pôr a minha mão assim, ó. Ainda fica de pé, ó. Ó, ó. É uma armadilha, Jéssica, ó. Tem que ser rápido. O meu gato tenta quebrar tua mão, meu Deus. Põe aqui, Jéssica. Quer perder a mão? Não. Não, põe aqui. Põe aqui, põe aqui. Ai, eu tirei antes. Eu tirei antes. Mas, pô, podia ter uma costurazinha aqui pra dar uma facilitada. Porque a tendinite fica muito agressiva. Porque o mangá fica lutando pra fechar na tua mão. Mas, enfim, vale a pena sofrer de tendinite pra ler mesmo sem costura o mangá. E é isso, galera. Esse foi o vídeo do Bibbocker aqui de hoje. Eu queria muito compartilhar essa cena de luta com vocês. Que ele é absurda. E eu me lembro que tem outras piores, tá? Tem outras que são muito melhores até. Até a gente viu algumas cenas lá na exposição. De batalhas que o Manji vai ter que superam essa em muito. Essa é tipo a primeira grande batalha do mangá. Já tivemos outras muito legais também. Mas a primeira grande. Mas nós estamos em 4, são 15. Você imagina o tanto que ainda não vai ter. E o Alexandre Calari marcando de não ler isso aqui. Marcando, Jéssica. É um vacilão, né? É. Marcando. Danzinho, atrapalha o spoiler tudo aqui, não? Não atrapalhou, não. Só deixou mais empolgado pra chegar. Essa cena é muito boa, cara. Muito boa. Cena. É um mangá inteiro. É um mangá inteiro. Se liga então, rapaziada. E vai ler Blade, tá bom? Vamos ler também Borboleta Assassina, que é um espetáculo. Tem excelentes cenas de luta também e vários momentos de tensão. Então, link de tudo isso abaixo na descrição e no primeiro comentário fixado. O que vocês acharam desse tipo de vídeo, assim, com a câmera aqui, comigo falando com vocês e avaliando quadro a quadro? Se gostarem, quero saber. Se não gostarem, também quero. Então, comenta aí. Vamos ver. Qualquer coisa eu faço mais, caso seja do agrado. Tá bom? Um abraço, gente. Tchau, tchau. 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 Tchau.